E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô num lugar diferente, por isso que a imagem tá um pouco diferente. Se tiver algum ruído de fundo, desculpa que é ormes, é moto, cachorro, que passa tudo, mas eu vou fazer de tudo pra que o áudio fique mais limpo possível. Sem enrolações muito, hoje eu vou falar sobre os meus pieces. Espero que vocês gostem, não é um tema que eu falo muito aqui, mas é um tema que eu acho que vocês vão gostar, beleza? Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever já e deixar aquele like. Se você já é inscrito, já deixa aquele like, compartilha, comente também. Ah, tá vendo o vídeo? Quem disse que falou essa besteira? Comenta. Ai, que vídeo horrível, comenta. Brincadeira, tá? Mas enfim, todo comentário é bom. Se você não nos segue ainda, segue lá no Instagram e no Twitter, arroba VFBodyMod, publicamos conteúdos muito legais lá, como se você vai gostar. É uma extensão do canal e também é onde a gente pode estar com mais frequência do que aqui, beleza? Então, bora de enrolação, bora acabar com a enrolação e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, eu tive vários pieces ao longo da minha vida. Eu comecei a ter depois de adulto, jovem e adulto, assim, 17 anos. Foi mais ou menos um pouco perto do que eu tive ao alargador. Eu tô sem alargador agora, ele até diminuiu um pouco de tamanho. Mas enfim, eu não tive muitos pieces, aquela pessoa que teve muitos pieces. Mas eu vou falar um pouco dos meus. Primeiro, obviamente, eu tive um piece em barra brinco, né? Que eu acho que foi aqui, teve um furinho aqui. Eu fiz tipo como se fosse um segundo furo, né? Em cima do alargador. Mas, assim, eu acabei nunca usando porque o alargador não deixava botar muito brinco e eu não queria usar só a bolinha, eu queria usar algo mais complementar. e não foi muito certo. Mas eu usei por pouco tempo e acabou não fazendo diferença. Um segundo piece que eu fiz, gente, essa história é muito boa. Eu tive um piece no Septu já. Fiz aqui e fui na Granada do Rock em São Paulo. E eu me lembro que eu tava saindo com alguém, eu acho. E eu falei pra pessoa que eu queria fazer. E a pessoa falou, ah, Vinícius, vamos fazer, pô. Vamos fazer, vai, faz, faz, faz. Aí eu fui lá na galeria e fiz. Só que, cara, eu paguei 30 reais pra fazer o piece do Septu. Imagina. Foi horrível. Doeu pra caraca. A pessoa não sabia fazer. Assim, não gerou nenhum problema. Teve a cicatrização que poderia ter sido melhor, acredito eu. Só de mim que eu tive uma cicatrização muito boa. Então a cicatrização foi até tranquila. Mas, assim, doeu pra caramba. E depois de um tempo, sabe, eu acabei achando que não se encaixava muito comigo. Não era uma peça, não era uma piscina, um aderiço, né? Que eu achava que combinava comigo. E machucava, precisava fazer isso aqui, machucava. E eu basicamente tirei. Eu recomendo a piece do Septu. Eu acho que é muito bonito, mas no meu caso não encaixou muito, não. Tanto que eu tirei já há muito tempo e nem penso em voltar. Depois que eu tive esse piece no Septu, eu botei os dos mamilos. Que não vou mostrar pelas direitências do YouTube. Mas eu tenho os dois mamilos aqui. Ó, a camisa é bonita, ó. Eu tenho piece nos dois mamilos. Cara, e como é que foi a experiência? Eu fiz com o Cami, o Cami Piece. Ele trabalhava na época no Vemink. Que é lá na Vila Mariana, perto da SPM. Eu fiz lá com ele. E tipo, cara, ele é maravilhoso, assim. O tratamento, o cuidado. Ele fez, tipo, um trabalho maravilhoso. Eu tenho uma conversa com ele aqui no nosso podcast. Eu vou deixar aqui em algum dos cards e na descrição. Dá uma olhada lá. Cara, foi muito tranquilo, assim. Foi o que mais doeu, de piercing, de longe, assim. Foi o que mais doeu. Porque, cara, tem que passar pelo primeiro lado, tem que passar pelo outro. E uma coisa que... Estou me abrindo com vocês, sendo bem sincero. Eu perdi um pouco da sensibilidade dos mamilos. E eu perguntei para os amigos pizzas. Eles falaram que isso varia muito, entendeu? Varia muito de pessoa para pessoa. Varia muito do mamilo para o mamilo. Sabe? Varia muita coisa. No meu caso, eu perdi a sensibilidade. Mas eu tive casos de pessoas que aumentaram a sensibilidade. Então, só se você gosta muito de ter sensibilidade dos mamilos. Veja direitinho. Faça, às vezes, num só para não perder os dois, entendeu? Eu fiz dois de uma vez só. Doeu muito, mas deu tudo certo. Eu recomendo. Tem até hoje. Não deu o menor problema. Sabe? Eu consigo tirar e botar. Obviamente, não é recomendado. Mas, uma vez, eu fiz uma... Algum exame que eu estava a tirar. Tirei, botei de volta. Foi super tranquilo. Então, assim. É muito de boa fazer. Eu recomendo. E eu acho super bonito. O meu outro... A pista que eu tive... É um que estava aqui nesse lugar, aqui de baixo. Só que ele era aberto. Ele era aberto. E eu fui... E eu botei. Também fui muito tranquilo. Eu fiz com o meu tatuador. Que faz alguns trabalhos. Esse aqui não. Esse aqui. Que faz alguns trabalhos no meu braço. Ele fazia piercing. Hoje em dia não faz mais. Porque ele não... Se especializou nisso. Ele realmente não faz. Mas, assim. Foi super tranquilo também. Ele fez com o maior cuidado. Eu botei. Só que, gente. Teve uma vez. Eu fui abraçar meu pai. E meu pai usou um colarzinho, né? Tipo, um tal espírito, assim. Um cibulejoso. Eu fui abraçar e ele prendeu. A minha sorte é que a joia era de aço cirúrgico. E acabou arrebentando a joia. E não arrebentou minha orelha. Essa foi a maior sorte do mundo. Porque, né? Não precisei... Não precisei... Para costurar nada. Aí depois eu falei. Ah, cara. Eu quero botar de novo. Eu não quero. Entendeu? Tipo... Aí eu botei essas duas joias com o meu amigo Greg. Eu não sei se foram as duas. Eu fui só uma. Mas eu acho que foram as duas. Também tem um podcast com ele que eu vou deixar aqui no card. Na descrição. Ele tem um podcast próprio chamado Pod Modificast. Que eu recomendo bastante. É muito legal. Ele fez aqui as duas peças. E ficou muito lindo. Eu acho que complementa. Não fica muito cheio. Eu quero fazer um coinslot. Eu quero fazer uma abertura aqui para complementar. E, assim... É muito tranquilo de botar. Dói um pouquinho para a cartilagem. Mas a escritização... Tudo foi muito bom. E eu não vou tirar eles tão cedo. Só quando eu fizer o coinslot. Mas talvez eu faça o coinslot aqui. Um outro piercing que foi o meu mais recente. Foi o do lábio. Não sei se dá para ver. Tem um buraco aqui. Que é aquele piercing emo. Sabe? Aquele piercing bem emo. Eu botei. Porque eu sempre quis ter um piercing no lábio. Mas, cara... Eu começava... Eu mordi muito. E ele mordia muito. Mordia muito. E eu realmente... Precisei tirar. Porque ele chegou em um ponto que ele nem fechava. Sabe? Ele nem fechava. Porque ele... Ele, tipo... Mordia tanto que ele meio que desregulou. E não fechava. Aí depois eu desisti. Está com um buraquinho aqui. Mas tudo bem. Depois eu boto com o coinslot outra vez. Eu tentei botar e não ia. É uma área meio sensível. Mas, assim... Para furar, gente. Para furar não dói nada. Para furar o cara... O Greg mesmo que furou aqui. Ele furou para mim. Tipo, não deu nada. Foi super tranquilo. Eu super recomendo. Sei que você quer fazer uma vez na vida. É isso. Mas é engraçado que eu nunca estive aqui. Eu nunca estive, tipo... Aqui eu estive um brinquinho. Mas eu nunca estive piercing. Então, assim... Eu não estive aqui. Eu não estive nem... Assim... Eu sou um cara bem simples de piercing. Gosto dos meus alargadores. Que eu até estou sem. E... Mas é isso, gente. Uma recomendação muito, muito forte. Sempre busque. Pegue a joia de titânio. Vai ser um pouco mais caro. A aplicação. A joia. Vai ser um pouco mais caro. Mas, gente... É recomendado. As chances de dar problema na cicatrização, se você não vacilar, são mínimas, assim... Tipo, muito tranquilo. A joia de melhor qualidade. Menos chances de arrebentar. Menos chances de infecção. Sabe? Vale muito a pena. Bota um dinheirinho a mais. Junta um dinheirinho a mais. E paga para um profissional botar de titânio, tá? E toma cuidado para ver se é de titânio mesmo. Para o profissional não vender. E que é de titânio e é ácido cirúrgico. Então, dá uma pesquisada direitinho. Tá bom? E também cuide bem. Mas eu vou fazer um outro vídeo de cuidados sobre piercings, se vocês quiserem. Deixe nos comentários. Mas, então, é isso, gente. O vídeo foi mais curtinho. Mas a ideia é essa. É mostrar. Eu tive piercing no septo. Piercim aqui, né? Piercim no lábio. Tô vendo aqui a câmera. É... E tive tênis mamilos. E eu não penso muito em fazer. Talvez fazer com a slot. Fazer, talvez... Botar no lábio. Mas nada muito demais. Comenta aqui quais piercings você tem. Se vocês querem fazer. Se vocês querem mais vídeos sobre esse tema. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram desse vídeo. Desculpa pelos gaps dos vídeos. É que, realmente, a vida é meio complicada. Então, vai ter uns gaps de duas semanas, por aí. Mas eu prometo sempre trazer vídeo. Aí está chegando aos mil. Faltam bastante ainda. Mas não deixem de se inscrever. E compartilhem com os amigos, cara. Isso me ajuda muito. Me dá muita motivação de vir aqui fazer os vídeos. Beleza? É isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e seguir-nos nas redes sociais, hein? Valeu! E até o próximo vídeo.